Olá, aqui é o Bruno Camorati e eu quero convidar você para estar comigo e com o Danilo Lopes também no dia 29 de 12, a partir das 21 horas, com o programa Resenha NTC onde a gente vai falar sobre nossos clipes, nossa trajetória, nossas experiências na música católica novos talentos católicos espero você lá no dia 29 para partilhar com a gente Deus abençoe Deus abençoe